E aí galera, agora já chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui pra vocês Sim galera, Bride Bride é um joguinho de puzzle, um joguinho de plataforma Que foi desenvolvido sozinho por um único desenvolvedor Jonathan Bloom, ele fundou um projeto com seu próprio dinheiro e demorou 3 anos pra desenvolver esse jogo galera Sim, eu já vou sair dessa tela inicial do jogo Isso aqui eu já estou controlando o personagem, tá? E eu já vou explicar um pouco mais o jogo Eu só quero falar que o jogo foi desenvolvido primeiramente pra Xbox, né? No ano de 2008 Depois, logo em seguida ele foi desenvolvido pra PC Foi passado aí pra PC em 2009 E também tá disponível hoje em PS3, tá galera? Vamos sair daqui e eu já vou explicar como é que funciona Bom, a gente é esse personagem aqui, ó Sim, esse sujeitinho maroto de roupinha social, né? Cujo nome se denomina Tim, né? Então, aqui ó, a gente começa num mundinho, né? Nesse mundinho aqui, sei lá Num bairro, uma vila abandonada, não sei o que que é isso Né? Então aqui a gente dá início ao mundo 2, galera Então, vamos que vamos Lembrando que essa aqui é a demo do jogo Tá? Então, por ser a demo, né? Uma demo meio até compridinha Né? Eu acho que eu vou trazer parte 1, parte 2, parte 3, né? De repente do game Então, galera É o seguinte A história do game é magnífica, né? Eu já vou ler um pouco da história aqui Até porque essa demo tá em português Os gráficos incríveis, né? Cenários épicos Mecânica de jogo, né? A jogabilidade é bem fácil, né? Bem legal, né? E o jogo conta com um sistema de Vamos dizer assim Voltar no tempo, né? O que lembra muito Prince of Persia Quando eu vi esse jogo Lembra muito Prince of Persia Galera, eu queria dizer também pra vocês Que eu achei, né? Eu vi o vídeo desse jogo Eu vi um vídeo No canal do Altris Games Um parceiro meu aqui do canal Tá? Eu vi o vídeo dele lá Achei muito fera o jogo Eu tinha que trazer pro meu canal O gordo aí que trouxe, né? Então, cara Grande abraço pra você, mano Eu vou deixar o vídeo dele aqui Na descrição do meu vídeo Né? Porque vale a pena Conferir o canal dele lá Passem lá, galera Então vamos ler um pouco Da história aqui pra vocês Pra vocês entenderem mais ou menos O que que se passa por esse jogo Tim anda à procura da princesa Para salvar Para a salvar Ela foi raptada por um monstro horrível E malvado Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro Correjamos aqui no próximo Não apenas um Ele cometeu vários erros Durante o tempo Em que estiveram juntos Todos esses anos As memórias da sua relação Desvaneceram-se Então Estão totalmente alteradas Mas Uma imagem ficou marcada A princesa Virar-lhe As costas Bruscamente A trança dela A bai Caramba, velho Por que que bota uma palavra Tão difícil Bailoiçar De contentamento Ela sabe que ela tentou Perdoar Mas quem consegue esquecer Uma mentira Uma traição As relações mudam irreversivelmente Com um erro Assim Ainda que nós tenhamos aprendido Com os nossos erros E não os voltemos a repetir Os olhos da princesa Estreitaram-se Ela tornou-se Mais distante O nosso mundo Com as suas regras Da casualidade Treinou-os Para sermos Tacanhos Com o perdão Se perdoarmos Demasiado Depressa Podemos marguar-nos Muito Mas se aprendêssemos Com os erros E nos tornássemos Melhores por isso Não deveríamos ser Recompensados Por essa aprendizagem Ao invés de sermos Castigados pelo erro E se o mundo Mundo Funcionasse De outro modo Suponhamos que Ele poderíamos Pederíamos Dizer Não queria dizer O que lhe disse E ela responderia Tudo bem Eu percebo E não seria embora A vida Iria continuar Como se nunca Tivesse dito Nada Poderíamos Eliminar Os danos Mas mesmo assim Aprender com Uma experiência O Tim e a princesa Passeiam pelo jardim Do castelo Rindo Dando os nomes Aos pássaros Coloridos Os seus erros São escondidos Um do outro Presos Entre o passar Do tempo Seguros Cara A história do jogo É Como vocês viram É fantástica O Tim Ele cometeu Alguns erros O que levou A um monstro Horrível Ter raptado ela E levado ela Para um castelo O que lembra Bastante Mario Mario Com a princesa Lá O Mario Sempre estava Atrás da princesa Lá nos castelos E pá Então Lembra bastante Mario Três peças Simples Galera Então Essa aqui Eu jogo Esse é o cenário Principal do jogo Os gráficos Vocês estão vendo É incrível Os cenários É incrível Então É muito bacana Isso Vamos que vamos Aqui galera Aqui tem uma Redezinha A gente sobe Aqui A trilha sonora Do game É muito fera Também Eu estava percebendo Isso agora a pouco A trilha sonora Do game É show de bola É show de bola Mesmo Vamos passar Aqui Aí Aqui tem um Quebra-cabeças A gente tem que ir Conseguindo esses Quebra-cabeças Durante o game Durante o jogo Conforme a gente Vai conseguindo Quebra-cabeças A gente vai montando Um maiorzão Que vai aparecer Logo em seguida E galera Olhem a mágica Desse jogo Veja bem A mágica Desse jogo Eu vou morrer Para o bicho Olha só O que vai acontecer Ó Eu posso voltar No tempo Galera No caso Eu estou morrendo aqui Morri Voltei no tempo Matei o bicho Ó Não Morri de novo Voltei no tempo Aí eu quero Morri de novo Aí eu quero matar o bicho Ele vem aqui Eu mato ele Galera É muito fera É muito tri Porque você tem o controle Do tempo É muito tri Lembra muito Prince of Perth Eu achei muito parecido Aqui a gente pega Essa peça É muito bacana É muito bacana Você ter esse controle Essa interação Com o game Ó Morri Vamos deixar ele passar Vamos deixar o outro Passar também Agora a gente levanta Isso é muito bacana Isso cara É muito Ó Morri de novo Isso aqui A gente tem que dar Um pulo ali nele Quer ver A gente tem que dar um pulo aqui E aqui Pegar a peça Aí Peguemos aqui Matemos ele Já pegamos as três peças Então Vamos que vamos aqui galera Vamos entrar aqui Lembrando que O sistema De De fases Vamos dizer assim Do jogo É constituído para os mundos Logo no começo do jogo Lá A gente entrou no mundo 2 Depois que a gente Zera esse mundo Tem o mundo 3 E assim sucessivamente Só que como essa aqui É a demo do jogo É claro que não vai estar completa Então Só que a demo do jogo É até bem Bem compridinha Bem longuinha Então vou trazer Em duas partes Cada parte eu faço Um mundo diferente Aqui a gente pegou uma chave Subimos nessa escada Abrimos aqui Aqui a mecânica do jogo A interação que você tem Com o jogo Eu acho muito foda Cara eu acho muito fera Então vamos Passar aqui 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 tem umas nuvens Né Aqui Passamos Aqui ó Tem esse quebra-cabeça Grandão aqui Que são as peças Que a gente já conseguiu Né Colecionar Vamos dizer assim Né Então Ainda falta Essas outras peças Ainda para a gente Completar Esse quebra-cabeça Né Então vamos ali Por cima de novo E vamos tentar Pegar aquela outra peça Da que eu vi Só que Eu acho que não vai dar Para pegar não Mas vamos tentar Aqui ó É Não tem como a gente Pular Vamos lá É Essas duas peças aqui Eu não tenho como a gente Pegar eu acho Né A gente vai ter que entrar Nessa porta Talvez a gente tem que Voltar para cá Depois Não sei Alguma coisa do tipo Então vamos entrar Aqui nessa porta galera Caça O que que seria Ah A gente tem que caçar Esses bichinhos Ali os Aparece uma lista ali Dos caçados Lá em cima Vocês estão vendo Lá em cima Já matemos um Conforme a gente Vai matando Vai aparecendo lá Os que a gente Já caçou Matemos outro Já matemos três Quatro Lá tem um Quebra-cabeça Cara A gente tem que matar Todos eles Eu não sei como é Que a gente vai Por aquele ali Por aqueles dois De cima Vamos tentar Aqui fazer Alguma coisa Para ir lá em cima Só tem esse esqueminha De voltar no tempo Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que eu não Não sei fazer Porque Muitas vezes Ó Apertei no botão Que apareceu Os fps do jogo Ó Já descobri O zero Aí aparece o fps do jogo Interessante Não sabia Tem um botãozinho ali Que você olha para cima Com ele É mas eu acho que Nada demais galera Eu acho que é só o esqueminha ali mesmo De voltar no tempo galera Mas então vamos que vamos Vamos tentar aqui Sei lá Dar um pulo aqui Alguma coisa Ele não Não tem um salto duplo Então eu não sei Como é que a gente vai chegar ali Lembrando que eu não vi Nenhum vídeo Na internet Né Dele Eu só vi o vídeo Do meu parceiro mesmo Do Alters Games Né Pra Quando eu vi o vídeo Eu peguei Nossa galera Nem vou ver o resto Eu não vou ver o resto Porque esse jogo Eu vou ter que jogar Experiência própria Eu só vi o comecinho ali E me apaixonei Então Por isso eu não Não sei o que fazer aqui Então galera Vamos tentar ir lá Pra aquela ponta lá E vamos ver O que que a gente Consegue fazer Esse sistema de puzzles Dele é muito fera São bem bolados Negócios bem inteligentes Assim Eu acho muito bacana Isso cara Vamos ver o esqueminha De voltar no tempo Espera aí Deve ter um esqueminha Aqui de Ah ali Ali já tem Achei um esqueminha Aqui de parar tudo Quando ó Quando você clica Aqui parece que ele Ó Você clica no shift Né Que é onde você Para o tempo Aperta W Ó Ele tá voltando W2 W3 Que bacana isso cara Você meio que Para o tempo ó Meio que acelera o tempo Você pode brincar Com isso também Ó Isso é muito bacana Cara Muito bacana Você tá toda hora Voltando no tempo Ó Aqui você volta Ah Aqui você volta Todas as ações Que a gente fez galera Olha só que massa isso Ó A gente pode voltar Todas as ações Que a gente fez ó Numa velocidade Constante Né No S E quando o shift No W A gente pode avançar Todas as ações Que a gente fez Até agora Cara Gostei disso mano Tem umas coisas Bem interessantes aqui Olha Isso é muito bacana cara Isso aqui Eu não tô fazendo nada Só tô apertando shift Ele tá voltando Tudo que a gente fez Mas galera Eu não sei como é Que se passa ali Então vamos entrar Nessa porta Salto de fé Cara Muito bacana Mexer no tempo Desse jogo cara Muito fera Isso aqui deve ter Um esqueminha aqui Algum esqueminha Que eu não tô ligado Como é que se faz cara Deve ter Oito vezes Aqui a gente pode diminuir Pode voltar Legal Legal Mas tem algum esqueminha Que eu não aprendi ainda Alguma coisinha Algum detalhe Que eu não tô conseguindo Pegar as peças ali Mas enfim Vamos que vamos aqui galera E vamos aqui abrir Aí pra cima Ah não Volta Aí Vamos aqui Ai Droga Morri Aí Haha Aqui Eu vou tentar Aqui a gente tem que Dar junto com o bicho Certinho E tentar Pular na cabeça dele Para sair lá Do outro lado Não Mas não tem como É Vamos que vamos Aqui então galera Vamos tentar voltar Aqui pra ver Como é que é o caminho É por aquele caminho Ali a gente consegue Eu acho A gente tem que desviar Disso Aí Tá Desviemos disso É que não tem como Eu voltar ali Aí Aí peguemos Haha Só voltando Cara Só Opa Droga Vamos voltar aqui Não pode tirar Não Não tiremos o dedo Aqui do shift Cara Aconteceu alguma coisa É shift Cara Peguemos ali O quebra-cabeça Ali Vocês viram Só Voltando no tempo Isso é fera Cara Massa Aqui peguemos outro Peguemos o segundo Então vamos que vamos Ali tem o terceiro Quebra-cabeça Como é que será Que a gente pega aquele Droga 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 Volta Aí Hum Bom Eu não tenho Droga Volta 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 Eu não tenho ideia Como é que se pega aquilo ali Mas então vamos que vamos Vamos passar assim De repente depois a gente tem que voltar Fazer alguma coisa Diferente Não Mas não é isso Aqui já tem uma bandeira Ó Achamos um castelo Lamento Mas a princesa Está em outro castelo Ó Aqui já aparece O mundo 3 Então galera Esse vídeo vai ficar por aqui Né A mecânica do jogo Vocês Não conseguimos completar aqui Conseguimos 7 peças Das 12 Que existe ali Né Mas é Uma forma mesmo De trazer esse conteúdo Né Se mostrar Esse jogo pra vocês Que eu achei muito fera galera Quero agradecer o Gordo aí Por estar trazendo esse jogo aí Pro canal dele Né Ele trouxe só um vídeo Mas O vídeo tá muito fera Né Eu recomendo que vocês vejam também E galera Eu acho que era isso Vamos ficar por aqui Tá Próximo vídeo Né Parte 2 Eu vou trazer o mundo 3 Né Até acabar a demo Eu vou trazendo pro Pats Tá galera Então Muito obrigado Por tudo e a todos Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Favorito Comentário Quem não Quem gostou E não é inscrito no canal Se inscreva E é isso galera Muito obrigado Por tudo e a todos Vamos voltar no tempo Haha Haha Tá galera Muito obrigado Por tudo e a todos Valeu Curizada Falou Tchau 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 Tchau